Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo de Roberto Leal. O cantor português morreu aos 67 anos em decorrência de um câncer de pele. O lenço não engana. Dona Clarinda é portuguesa. Quando completou os 100 anos em março, recebeu uma homenagem do conterrâneo mais famoso aqui no Brasil. 100 anos é mesmo para pessoas muito especiais. Hoje, ela retribuiu a gentileza. Foi muito educado, muito importante mesmo para mim. Os fãs encheram a Casa de Portugal, no centro de São Paulo, para se despedir do cantor Roberto Leal. Amigos próximos, os apresentadores Carlos Alberto de Nóbrega e Leão Lobo abraçaram a família. Era uma pessoa incrível e era um amigo daqueles que lembrava da gente, que ligava. Nos últimos anos, Roberto Leal enfrentava um câncer de pele. O melanoma maligno se espalhou atingindo o fígado, levando a um quadro de insuficiência hepato-renal. Na madrugada do último domingo, a voz que unia Brasil e Portugal se calou para sempre. Hoje é o dia de chorar, mas amanhã tem que ser o dia da alegria. É assim que ele gostaria de deixar os filhos, a minha mãe, os fãs. O português Antônio Joaquim Fernandes chegou ao Brasil aos 11 anos de idade. Aqui, adotou o nome artístico Roberto Leal e começou a fazer sucesso ainda nos anos 70, cantando sons da terra natal. Apaixonado pela música, Roberto trabalhou até o fim. No último dia 4, participou do programa do Ratinho. O corpo de Roberto Leal foi levado para o cemitério, na zona sul da cidade, no carro dos bombeiros. Ele deixa, de fato, a luz com quem ele sempre iluminou todas as pessoas que o amavam. Quero de novo cantor.